Opa! Agora foi, cara! O Ju, vou fazer live com o Sobral também. Hoje é o dia todo de live, com o Sobral, às 3h da tarde. No YouTube dele. Você tá me ouvindo? Sim! Oi! Vocês vão ficar conversando entre vocês aí, vão me deixar de fora? O cara tem sacanagem. Ele vem fazer live comigo e ele fica aí de casa. Conversa comigo, me ignorando. Problemas técnicos aqui. É, brincadeira, viu? Mas me conta, como é que tá a vida perpétua de vocês, gente? Conta pra galera o que é o projeto, pra eu também saber melhor. Vamos lá. Padrinha, nossa vida de perpétua está prestes a começar. A gente tá na fase de concepção do produto ainda, né? E a previsão é pro meio do mês que vem a gente conseguir colocar no ar já e começar a fazer as primeiras vendas. Só pra contextualizar. Meu nome é Lucas, né? Eu sou o mentorado da Karina. Ela é professora de yoga e meditação. E a gente vai fazer um curso de yoga e meditação, né? Faz todo sentido. É. Faz. Achei que foi uma boa sacada essa aí. Foi. Genial. Pô. Como é que nem eu não pensando nisso, né? A gente tá... A nossa principal dificuldade nesse momento, né? A gente já tá gravando curso e tudo mais. Mas tá sendo conseguir colocar na metodologia lá um quadro na parede que seja mais atrativo, né? E assim, olha, eu já quero deixar avisado que, cara, que você pode esculachar. Se achar, ah, madurar um produto... De jeito nenhum. Jamais vou fazer isso. Rapaz. A gente te agradece. Eu acredito que vocês estão super bem-vindos. Então, vou pedir pra Cacá explicar um pouquinho do produto pra você tentar ajudar a gente nessa questão do quadro na parede. Tá bom. Tchau. Praticamente, o método ali tem três pilares. Então, tem uma aula um pouco mais longa, que a pessoa faz toda semana, que o intuito é ela aprender a técnica. Então, ela vai aprender a respirar, vai aprender a meditar. Depois, tem práticas diárias de 15 minutos. Porque tem estudos científicos que comprovam que o que dá resultado, né? O que muda a sua neurofisiologia, com a sua produção de hormônios, vai controlar a sua espécie, é a prática da constância, né? Então, ela tem uma filosofia que trabalha que yoga não é hobby. É um hábito. Então, todo dia, 15 minutos, ela vai fazer. E depois, tem uma parte que é uma aula teórica, mas com o objetivo de... Nós temos práticas na rotina. Porque não adianta nada a pessoa respirar, meditar, se ela continua tendo os mesmos comportamentos e atitudes. Então, basicamente, é isso. A gente pensa lá, o que seria o quadro na parede? De uma maneira geral, o decorado a gente consegue listar vários, né? Ah, vai diminuir o estresse, a ansiedade, vai melhorar a flexibilidade, dores no corpo... Eu costumo dizer que o cara tem que ser um artista para errar no decorado. É... O cara tem que ser... É uma... Como consegue errar? A gente lista os benefícios. Não é possível, né? Não tem... Agora, o quadro é mais difícil. E, às vezes, as pessoas pensam assim... Ai, meu Deus! Só tem que ser específico. E aí, depois, você... Vai batendo nisso. No caso de vocês aí, pela furadeira, me deu umas... Como é que eu vou dizer? Me deu uma pista de um possível decorado para uma furadeira dessa aí, né? Então, o que você está me falando, que seu curso de yoga não é para eu fazer estripulias. Não é para eu ficar de cabeça para baixo, para eu fazer... Não é aquele yoga... Como é que é que tem? O acroyoga, né? Para você... Não é para eu tirar foto no Instagram, né? É? Para eu botar aqui aquelas assim e tirar foto... É esse o objetivo final ou não? Não. Até tem. Eu ensino a fazer isso também, né? Mas... É, não. Mas o que você vende não é isso, né? Sim. Então... Pelo que você falou da continuidade, dos 15 minutos... Você pode vender exatamente isso. Por exemplo... Meu quadro na parede é... Consegui instalar o hábito do yoga na minha vida. Hoje eu vou fazer um... Vou ficar de cabeça para baixo aqui no final da live, se bater 500 pessoas, hein? Vou ficar aqui de cabeça para baixo com as pernas para cima. Ó, uma outra... Uma outra coisa que eu acho que pode ser... Para deixar isso aí mais a cara do público... O que é a cara do público do yoga? Um cara meio... Idealista, né? Filosófico, assim... O cara quer viver isso. Então eu colocaria... Viver o yoga. É um quadro na parede. Você vai viver o yoga. Você não vai fazer yoga. Yoga você vai fazer em outro lugar, né? Aula de yoga. Agora aqui você vai viver o yoga. Que assim, Ladeira... Aí entra até um segundo tópico que a gente queria pedir sua opinião. Que... Foi muito legal você falar isso. Ah, a cara do cara que pratica yoga e tal. A gente queria combater... Isso tem muito a ver com a identidade comunicadora da Karina. Essa questão do estereótipo do yoga. Porque assim... Sempre que a gente fala yoga, a gente já imagina lá... Ai, a pessoa na praia, namastê, alongando os good vibes. E na verdade, o praticante de yoga pode ser igual o guru da praia lá. O cara super pistola, mas que justamente é a pessoa que vai praticar para ser menos nervosa, menos estressada, menos ansiosa. A gente queria levar esse curso para as pessoas... Não necessariamente para esse público do pessoal good vibes também, né? Ah, eu comprei o curso daquele cara lá. Vou mostrar para a galera aqui que isso aqui... Sempre que eu tenho oportunidade... Eu tenho que mostrar aqui. Isso aqui é uma filosofia de vida aqui também, cara. Vou mostrar aqui para a turma. Isso aqui é yoga, galera. Isso aqui é yoga estilo... Espera aí que eu falo. Isso aqui é yoga e estilo de vida saudável e zen. Eu adoro isso aqui. Bom dia, guru! Ai, porra! Que susto, caralho! Caralho, o guru está estressado. Estressado é uma puta que te valeu! É isso, gente, que eu acredito que é viver o yoga. Não, brincadeira. Eu gosto muito desse posicionamento diferente. Não estou vendendo yoga para os iogueiros já, né? Mas... Eu não eliminaria eles, porque eles são as frutas mais debaixo do pé. É mais fácil vender para eles. Entendeu? Então, eu também pegaria eles, mas pegaria eles de uma forma mais soft. Tem gente que já gosta de yoga. Tem gente que já praticou yoga. Esse discurso seu aí, eu acho que você pega muita gente que é o seguinte. Já praticou yoga, mas não consegue praticar todo dia. Como qualquer esporte, né? Como qualquer coisa, na verdade, né? E aí você fala, se você gosta de yoga e não pratica todo dia, o meu curso te ensina a viver o yoga. A instalar o yoga na sua rotina. Então, tem um monte de curso de yoga que vai te ensinar técnicas mais avançadas. Você pode até comprar eles no futuro. Mas entrar já com o curso de yoga muito focado no movimento, nas posições, na... Vai fazer você desistir. Então, o meu curso te ensina a viver o yoga. Porque isso aí, pelo que você me disse, tá? Se fosse outra, cara... Tem muita gente, ah, então todo mundo do yoga vai ensinar a viver. Não. Pode ser que tenha uma pessoa que seja daquelas yoga mais performáticas, sabe? Fala uma posição difícil do yoga. Maracacaça. Meu irmão, você não vai começar pelo maracacaça. Você não sabe nem pronunciar maracacaça. Imagina... Como é que é o maracacaça? Tem que botar o pé na orelha, né, meu irmão? Vamos fazer um yoga aqui agora. Agora que... Ai, caralho. Ai, caralho, meu pé aqui. Agora foi. O yoga... Caralho. Eu tenho que fazer o yoga. Uhum. Então, é muito difícil. Mas você consegue só dar uma alongada, uma respirada. E você consegue fazer aquele dia. Então, o que eu te ensino é... Talvez você chegue ao yoga mais absurdo. Mas... O que eu recomendo mesmo é você viver o yoga. Pra você ter os benefícios. Aí você manda sua cópia. Mais um quadro na parede muito específico. E o mais legal, eu nunca vi outra professora de yoga com esse discurso. Né? Né? Então, você tem um posicionamento bem único, se você usar isso aí. Porque a gente quer principalmente pegar... Ele é fácil pra vender o curso, hein? Porque você vende continuidade. E a coisa que mais ajuda a vender curso é continuidade. Se você vende só informação... E aí, Ladeira, uma dúvida que a gente tem é assim. É... O que a gente tem certeza, por tudo que a... Você começou a desenvolver esse método, faz quanto tempo? Muitos anos, hein? Foi semana passada. É tipo... Coisas que eu vivencio comigo, né? É porque você tá desenvolvendo... Isso aí é uma coisa legal pra todo mundo. Você tá desenvolvendo o seu método... Sabe há quanto tempo? Desde que você nasceu. Caraca, você tá filosófico. Mas é... Foi bom. Porque você pode tá criando a sistemática dele agora, recentemente. Porque você nem sabia que precisava ter método. Você nem sabia, cara. Mas tudo que passou pela sua vida, pelo seu contexto, a sua forma de ver... Principalmente desde que você começou a praticar o yoga como aluna de yoga... Aquilo faz parte do que você... Porque as dificuldades que você teve como aluna, você lembra ainda, né? Depois como professora. Você já é professora de yoga. Depois, quando você começou a dar aula pra outro tipo de pessoa. Ah, antigamente dava aula pra adolescente. Agora pra adulto, depois pra velho. Antes era só pra mulher. Cada vez que você foi ampliando suas experiências... Você foi tendo um repertório pra entender o melhor jeito de fazer uma coisa. Que coisa é essa? Fazer a pessoa viver o yoga, né? Porque... E aí, nesse momento, você podia falar... Ah, teve uma época que eu queria fazer com que as pessoas fizessem aula de yoga. E o resultado era bom. Elas iam lá, adoravam a aula. Depois de um tempo, eu descobri que eu não queria que as pessoas fizessem aula de yoga. Eu queria que elas vivessem o yoga o tempo inteiro. Enquanto elas estão no trânsito, elas lembrarem do yoga. Enquanto elas estão numa reunião, elas lembrarem do yoga. Enquanto elas estiverem trabalhando, elas lembrarem do yoga. Enquanto elas estiverem... Tomando banho, lavando louça, sei lá. Porque aí a vida dessas pessoas vai ser mais... Aí você bota o decorado. Por isso que é bom ter o decorado, né? Vai ser mais leve, vai ser mais flexível. Na hora que ela estiver se alimentando, ela lembrar do yoga. Então, assim, esse discurso é muito atraente para o público que gosta de yoga, cara. Muito atraente. Porque esses caras querem isso, mas não conseguem viver isso. Quer um exemplo? Eu. Eu gosto desse discurso. Eu gosto de estudar essas coisas. Mas, às vezes, eu tenho dificuldades. Se você me falasse... Cara... Começa com 15 minutos por dia aqui. Com movimentos fáceis. Focado na respiração. Faz isso durante um mês. Depois que você sair desse estágio de um mês de... Recuperar a sua... Capacidade de perceber seu corpo. De respirar. A gente vai para a segunda etapa. E aí, eu não sei o que é a segunda etapa. Porque eu só fiquei na primeira na minha vida. Até hoje. Mas você deve saber. E depois a terceira. Eu não colocaria muitas etapas, não. A primeira é restaurar a capacidade de entender o corpo. A mente e a respiração. Vamos dizer que a segunda seria... A instalação do hábito mesmo. A terceira seria evoluir na... Na prática. E a quarta é continuar evoluindo para sempre. Você pega uns velhos que fazem yoga. Eles querem novos movimentos. Qual que é o problema do yoga? Aí vem o que eu ensino no meu curso. Lá. Jeito certo e jeito errado. Qual que é o problema da maioria das professoras de yoga. Que me deram aula de yoga na minha vida. Antes de me ensinar a perceber meu corpo. Ela já estava me ensinando a evoluir no yoga. Ela até me ensinava a perceber o meu corpo. Mas durante uma aula. Então, no início da aula. Era aquelas alongamentos lá iniciais e tal. Estou falando da minha experiência, tá? Que era isso que acontece comigo. E aí, logo em seguida, eu estava lá. Fazendo o movimento. Isso aí que tinha uma coisa que eu ficava puto, bicho. Não sei se alguém já teve aula de yoga. Você vai... Você aí vai se identificar comigo. Você que já fez uma aula de yoga. Isso aí. O ódio que você tem. Quando você está fazendo a posição aqui de boa aqui, meu irmão. Mas num sacrifício. Que parece que é fácil, né? Mas você está num sacrifício, velho. Num sacrifício. Aí a professora passa. Tu ajeita a posição. Porque a professora está olhando, né? Aí tu fica certinho. Quando a professora vai lá olhar o outro aluno. Tu dá uma relaxadinha de boa, né? Tu dá uma roubadinha. Hã? Já fez isso? A professora está distraída lá. Tu fala, meu irmão. Tu faz até a careta. Mas tu está aqui. Dá boa aqui. A professora passa. Tu alivia. Se ela olha de novo, tu faz a careta. Aí o que acontece nessa hora? Vem uma enjoada te corrigir. Que nem a professora. Uma aluna. Fala, o quê? Isso aqui tem que ser assim, ó. Tu fala, ô rapaz. Por que você não cuida da sua vida e eu cuidar da minha, hein? Perceba o seu corpo. Não é o meu, não. A aula de yoga é sobre o seu corpo. Não é sobre o meu, não. Fica... Por que eu achava isso ruim? Porque naquele momento eu não estava ali para realmente desafiar ali. E tal. Então, as primeiras semanas, uma aula aí vai levar a pessoa para esse tempo. Porque ela vai... Sei lá. Eu não sou especialista em yoga. Mas eu sou especialista em leandro. E eu... Eu acho que se eu tivesse feito a sua técnica dos 15 minutos, eu tinha ido mais longe no yoga. E eu acho que isso aí não é só para yoga. É para tudo da vida. Para leitura, né? Só cinco minutos de leitura. Só três. Daqui a pouco você está lendo uma hora. Entendeu? Então, é isso. É um curso que não ensina yoga. Ensina a instalar o yoga. A viver o yoga. Eu iria por esse caminho. E tem muito a ver com que essas aulas teóricas, né? Que tem toda semana. Cada módulo. Ela vai dar... Ela pute o código de ética do yoga. Algumas coisas, mas tem ações muito práticas do cotidiano, né? Então, por exemplo, na primeira semana, quais seriam as atividades? É não reclamar e cuidar da vida. Não reclamar não dá, velho. É muito difícil isso. Você é maluco. Ainda mais em tempo de internet. A essência da internet é reclamação, cara. Nós estamos aqui para reclamar de tudo. Você está maluco. Se não puder reclamar, para que eu vou viver, velho? É igual a Paty. Você sabe da história da Paty? Ela me veio com leite de amêndoas. Nossa Senhora. Horrível. Já comeu leite de amêndoas? Horrível. Sabe quanto custa um leite de amêndoas? Um litro? Trinta reais. Aí o Paty, trinta reais uma porcaria dessa aqui. Ruim ainda. Mas você vai viver mais. Eu falei, do que adianta eu viver bem? Comendo uma bosta dessa e pobre. Porque trinta reais um litro do leite... Não tem cabimento isso. Não quero. Prefiro morrer comendo bacon, né? Não, brincadeira, gente. Beleza. Qual a próxima pergunta aí para vocês? Vocês acham que eu posso ajudar? Essa questão que... Desde que a Karina começou a desenvolver o método dela. Que eu estou com as alunas dela. Eu sei porque eu sou aluno dela também. Sou a Frenladeira. Quer ver quando você está fazendo careta lá. Ela fala... Não pode fazer careta. Tem que ir. Imagina a luz azul celeste. Enfim. O que a gente pensa, assim, né? Porque a Karina estudou principalmente nos trabalhos. Tem inúmeros trabalhos científicos que mostram isso. Que o que traz resultado de verdade. De mudar neurotransmissor. Produzir hormônio do bem. E tudo mais. É a questão de realmente dar a prática diária. Esses 15 minutos todo dia. É o suficiente para no médio ou longo prazo. Você ter um resultado importante aí no seu próprio corpo. Essa questão de que está. Como que a gente pode estimular o aluno. A não sabotar a prática. Que a gente sabe que é o que realmente vai trazer um resultado importante para ele. É isso. E ele vai ficar os 15 minutos todo dia. Sábado, domingo... O bom jeito é com método, né? Porque sem método ele fica solto. Então, se você tem um método, olha. Ele vai acompanhar semana a semana. Eu vou te dar um jeito de ajudar a fazer isso. Tudo que não é medido. É mais difícil de ser feito. Por exemplo. Já reparou? Todo atleta mede o tempo. Mede caloria. Mede... Já reparou isso ou não? Sim. Então, você não precisa ser um atleta. E não precisa ser uma loucura. Mas você pode medir a quantidade de dias que você fez. A quantidade de minutos que você fez. Então, é uma... É uma pequena coisa que você pode fazer. A outra coisa é... Ao vivo. Isso aqui que eu faço com vocês. Ajuda muito. Muitos de vocês. O que a gente pensou... Qualquer coisa que você faz ao vivo. Junto com a pessoa. Só o fato de ter compromisso. Então, uma vez por semana. Você estar ao vivo com a pessoa. Talvez seja interessante. Com a turma, né? A gente imaginou fazer como se fosse um follow-up dos alunos, né? Só que a gente não sabe se... Ou um grupo vai estar atualizando o conteúdo. Estimulando eles a perguntar sobre a prática diária. Só que a gente não sabe... Você já achou um follow-up do Vendor Todo Santo Dia? Sim. Falando nisso... O bônus para quem comprar essa semana ainda é o follow-up. É bom o follow-up? Nossa, sensacional. Sabe aqueles vídeos do follow-up que a gente faz, análise e tal? Quem comprar até essa sexta-feira ganha de bônus todos os follow-ups. Mas eu acho legal a ideia de você fazer um follow-up disso aí também. Mas não só do movimento, mas do processo de instalar o yoga na vida. Ah, não fiz, volto para o zero. Ah, tive problema. Ah, fiquei gripada. Ah, sofri uma acidente. Porque as pessoas vão ter os pepinos, né? Só para dar uma proposta de follow-up, a gente... A Karina tinha inúmeras ideias de como montar o curso e tudo mais, mas a gente só conseguiu enxergar esse método por causa do follow-up. Depois que a gente assistiu o follow-up que foi sobre método lá e de como pensar em construir pilares e dar nome para as coisas, foi o que foi o divisor, né, Líder? Foi o que a gente conseguiu estruturar o método mesmo. Organizar o método, né? Então... Então, pronto. É uma boa... É uma boa coisa que vocês podem fazer. Então, tá o follow-up. O que eu quero fazer? E... Então, quase na parede a gente poderia usar esse de... É... O primeiro yoga, né? De uma maneira mais prática no cotidiano, no dia a dia. Agora, essa furadeira, quando vocês botaram aí, ela tá... Ela não tá sexy. Ah, o primeiro pilar é não sei o quê. Sabe o que vai deixar ela muito mais sexy? Ah... O nome. Então, essa foi uma... A primeira etapa é o que eu chamo de instalação... Revigorada, carpada. Eu não sei o nome dela. Mas tem que ter um nome, entendeu? Quando você fala isso, fala assim, cara, tem uma professora de yoga... Como é que é o seu nome? Desculpa. Carina. Que é a Carina. Rapaz, a Carina tem uma técnica... De respiração invertida, carpada... Que dá o nome do pulmão, meu irmão. Sem sacanagem. O pulmão fala... Meu Deus, sou outro pulmão. Ele tira a toxina do fumante. Sai pela boca, assim, e nem um canudinho. Não, tô brincando. Mas eu tenho que ter um nome. E o nome tem que ser interessante, né? Sabe um cara que inventou uns nomes legais... Para a técnica dele? Tipo assim, ele foi lá e falou... Cara, isso aqui não tinha. E ele criou... Leandro Ladeira, ele falou... Tá, tem um negócio que chama urgência oculta. Que ninguém no marketing... Zarro é isso. Nem sabia que existia. Nem eu mesmo sabia. Até que eu descobri que tem um negócio que é urgente... Para a maioria das pessoas. Mas... A própria pessoa não sabe. Por isso que ela é oculta, né? Dentro da sua mente tem várias urgências que estão ocultas aí dentro. Quando você descobre algo... Na hora vira prontidão. Olha como é que o meu método é todo meio único, assim. Já viu algum outro cara falar de urgência oculta? Não. Fica até difícil para me copiar. Tem uns caras que me copiam tudo aí na internet, mas... Nossa senhora! Eu falo, nossa, copia demais. Mas ele ia ficar sem graça de usar o nome urgência oculta. Tô achando que esse cara um dia vai chamar de urgência discreta. Eu tô achando, bicho. Mas vai pegar mal. Talvez pegue mal, né? Cara, eu descobri uma coisa que é sensacional. Chama urgências discretas. Tem uma coisa... Eu não duvido. Fica aí a dica, né? Você que sabe quem é, você deve estar assistindo agora. Urgência discreta, talvez seja boa. Mas fica difícil para o cara te copiar de tão único que é. E outra coisa, as pessoas podem comentar e falar sobre a sua técnica. Vira propaganda para você. Você já falou para alguém... Cara, tem um ladeirinho que ensinou um negócio de urgência oculta e tal. Daqui a pouco vai falar... Ah, quase que eu falo o nome do cara. Quem inventou urgência discreta? Meu Deus do céu! Esse cara me copia tanto. Teve um dia que um aluno me mandou... Ladeira, tu abriu com franquia. Pior que o público sabe, né? Vou mais falar disso, senão vai ficar engraçado. Ontem vi uma live de urgência oculta. Ai, ai, cada um. Mas é muito engraçado. A nossa dúvida, a gente tem essa questão que a gente tem que botar nos pilares e até no nome do método. E daí uma ideia que surgiu, a gente pensou, seria usar em sânscrito o nome, né? Que é lá a língua. Ou será que ia ser só esquisito? Porque daí não é... Não, pode até ser legal, mas aí não é tão seu, né? É, essa era a dúvida. Por exemplo, eu juntei dois nomes, urgência já existia. Não sei se vocês sabem, mas não fui eu que inventei esse nome. Já tava na língua portuguesa. E oculta também, eu combinei os dois. Agora, os dois juntos fui eu que inventei mesmo. E não foi só o nome. Foi o nome dentro de um contexto. Sim. Que é os momentos de compra. Tem o momento de compra que é prontidão. Mostrar uma parada pra vocês. Como é que um método é foda mesmo? Eu tô... Como é que eu treino minha equipe? Tem aqui os anúncios que a gente vai fazer nessa semana. Aqui os anúncios da semana. Aparece aqui o anúncio que tem que ter. Olha só como é que o anúncio é mostrado. Objetivo. Conversão. Momento. Urgência oculta. Típico. Curiosidade. Ideia é essa. Formato é esse. Sugestão de público é esse. Aí já tem o negócio aqui. Na minha própria planilha de acompanhamento... Já tem os anúncios... Aqui não tem ainda. Só tem os status, né? Mas aqui o cara já clica. Quando vai levar pra equipe ele já sabe. Todo mundo da minha equipe quando vai criar já tem isso. Um método é isso. Ele dá direcionamento. Quando você vai criar. Quando você vai passar pro time. Quando você vai fazer o que você tem que fazer. Já tá muito alinhado com a metodologia. E ela precisa ter nome, né? Por exemplo. Esse negócio do quadro na parede furadeira e decorado. Foi eu que criei desse jeito. De onde eu criei? Veio de um ditado popular, né? Que fala. Ninguém compra um quadro na parede. As pessoas compram uma furadeira ou um prego. Aí eu falo. Coisa nenhuma. As pessoas compram o contexto como um todo. Foi uma observação que eu fiz. De uma... Verdade do meu mercado. O que é que eu fiz? Eu desquestionei a verdade. E encontrei uma outra verdade. Que é a minha verdade. Não precisa ser a verdade de todo mundo. Pode ter um cara que fala. Não. Eu vendo só a furadeira mesmo. Eu vendo barriga de tanquinho. Como não importa. O importante é a barriga ser de tanquinho e foda-se. Quem quiser saber como compra o meu curso. Eu acredito que vende mais. Mas pode ser que tenha um cara que use só essa e vai dar bem e tal. Não é a verdade absoluta. Mas é a verdade como eu vejo e como eu ensino. Como eu acredito. Então, dentro do seu processo aí, eu tentaria encontrar esse negócio. Ah, a respiração normal. Você pode até dar... Quando for explicar, né? Para ensinar. Você pode falar assim. Ah, isso aqui é o que eu chamo de yoga tradicional. Isso aqui é o que eu chamo de yoga... Por exemplo. Isso aqui é o que eu chamo de... Aula de yoga. Isso aqui é o que eu chamo de... Viver yoga. Viver yoga. Viver yoga já é você. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Só um minuto. Rapidão. Ah, mas já tem. Então já é. Mas era um bom domínio, hein? Viver yoga. Não. Se fosse, eu ia mandar para vocês no privado. Porque uma vez eu falei e os caras compraram antes, velho. Mas aqui já era, né? Mas assim, isso aqui é o que eu chamo de... Fazer aula de yoga. Isso aqui, cara, é legal. Pô, fazer aula de yoga é uma aulinha de yoga. Viver yoga é a pessoa que vai viver yoga o resto da vida. Sabe aqueles velhinhos que fazem yoga? É isso. Agora, qual que é a diferença da vida de uma pessoa que vive yoga para a pessoa que faz aula de yoga? Olha como é que eu sistematizo tudo na minha mente o tempo todo. Qual que é a diferença da pessoa que vive yoga para a que faz aula de yoga e que a que nem aula de yoga faz? Aí você cria três tipos de pessoa. Olha como é que eu estou sistematizando tudo. A pessoa que nem faz aula de yoga, ela não tem consciência corporal. Ela não tem muito controle do próprio corpo. Ela tem... Aí você vai falando, né? A pessoa que faz aula de yoga, ela já tem alguma consciência corporal. Ela até tira foto bonita para o Instagram. Ela tem flexibilidade. Pô, a pessoa que faz aula de yoga tem flexibilidade, cara. Não tem? Agora, ela não tem que a pessoa que não vive yoga uma intuição, né? Peraí que tocou o telefone da... Tocou o telefone da Marilena aqui, meu irmão. Quase que eu rezei. Ai, meu Deus. Então, tem o viver yoga que não tem uma intuição, né? Talvez não tenha os benefícios mentais mesmo, né? Talvez tenha mais os corporais ali no início. Mas eu acho que o viver yoga te dá um benefício mais mental, né? Mas... Enfim. E aí, tem várias outras coisas que eu não sei, mas que você sabe. E aí, a pessoa que realmente vive o yoga, né? Que não faz aula de yoga. Tá vendo? Ela vive o yoga. Então... Eu acho que é... Tá vendo que eu tô dando o nome pras coisas? Dividindo as coisas. Categorizando as coisas. O que eu tô fazendo aqui é um processo de organização. Isso é o que um método faz. Entendeu? E aí, pra esse público que não tem interesse a princípio de yoga. Como que eu consigo, através das urgências ocultas... Viver yoga é atrativo pra quem já tem esse interesse, né? E quem não tem. Então, é a mesma. Por isso que ela é oculta. O cara não sabe que tem que viver o yoga até bater... De frente com a sua mensagem. Por isso que é oculta. Tá oculta na cabeça dele. Ele não sabe que precisa viver o yoga. Ele acha que pode só fazer aula. Ele não sabe que se não seguir seu método... Ele vai ficar só fazendo aula dia sim, dia não. Daqui a pouco não faz. Quando viaja, não faz. Quando sente qualquer coisinha, não faz. Aí, ele percebe quando. Quando chega de acordo com a sua mensagem. Uma boa urgência oculta é essa. A diferença de aula de yoga pra viver yoga. Quer ver outra urgência oculta? O pessoal vai falar... Como fazer a posição... Como é que é o nome da posição aí? Como fazer o maracanã? Aí você vai falar... Cara... Se você quiser fazer o maracanã aí... E você tá só fazendo aula de yoga... Você não tá vivendo o yoga. Você só tá vivendo ali um desafio. É igual jogar videogame. É até interessante, né? Vai te ajudar até a flexibilidade. Mas... Eu acho que você tá em busca de uma coisa que não é a coisa que você realmente quer e precisa. Eu posso te ensinar aqui, ó. Inclusive, no meu curso eu ensino também. Mas não é sobre isso. Não é sobre fazer o maracanã. Eu conheço gente que não faz o maracanã aí e... E tem... A vida de quem vive de yoga. E tem gente que faz e não tem. Você pode ter as duas coisas. Fazer e ter. Inclusive, eu acho que o pior jeito de começar no yoga não é fazer no maracanã. É fazendo... Porque senão você pula etapas. E você não tá fazendo yoga pra fazer yoga essa semana. Tirar uma foto no Instagram e ficar bonito. Você tá fazendo por uma vida inteira. Então você não precisa ter pressa pra fazer o maracanã, não. Mas eu te garanto que se você ficar tentando fazer agora... Você tem mais chances de não conseguir do que se você... Pronto. Aí o cara... Caraca, velho. Essa mulher fala uns negócios que outros professores de yoga não fazem. Essa que é a sensação que... Que um bom discurso te dá. E por que que eu consegui chegar a esse discurso sem ser professor de yoga? Porque eu entendi a importância do quadro na parede e não sair dele. Você viu que o tempo todo na minha urgência oculta eu continuo... Batendo na mesma técnica o tempo todo. Eu consigo ser muito diferenciado, mesmo sem saber o seu produto direito. Se eu não tivesse quadro na parede eu ia falar a mesma coisa que os outros professores de yoga. Flexibilidade, respira, não sei o que. Aqui eu nem sou professor de yoga, tô falando umas coisas mais únicas, né? Talvez isso até ajude, não sei. Mas vamos lá. Quer ver outra parada? Outra urgência oculta, além da posição? Tapetinho de yoga, cara. Tapetinho de yoga é bem... Esse cara que tá querendo comprar o tapetinho de yoga... Fala a verdade se ele não quer viver de yoga. Tá querendo comprar até o tapetinho, pô. E aí dá pra você fazer uma urgência oculta que dá pra fazer o yoga em qualquer lugar, mesmo sem o tapetinho. Não é que você não possa comprar o tapetinho, né? Inclusive eu vou te dar uma dica. Vender o tapetinho ou dar o tapetinho de bônus em alguma situação pode ser interessante pra você no futuro. Pô, tapetinho de yoga, cara, como não? Vamos ver quem mais que a urgência oculta de yoga. Fala aí, o que que é o yoga? Tipo, pra que que você faz yoga na vida, né? Eu não sei pra que que faz yoga. E eu acho que é só pra ficar bonito no Instagram, na maioria das vezes. De algumas questões que a gente enumerou, a gente pegou, por exemplo, desde insônia, pessoa que dorme mal, sei lá, exercícios respiratórios do yoga mais a meditação pode ajudar super. Boa. Pra grávida? Não ajuda a grávida? Yoga lá, pro bebê ficar mais confortável lá na barriga, ajudar o papo. E aí, então, só fazer aula de yoga não ajuda tanto. Principalmente pra esse da grávida, que ela precisa realmente se conectar e fazer a ligação de corpo e mente. Pô, então tem uma boa urgência oculta pra você trabalhar aí, né? Grávida e tal. O que mais? Coluna, dores, boa. Dores nas costas, né? Dor de cabeça. Aquele cara que dá umas travadas no pescoço, né? Aí encontra você, cara. Você vai lá, vai fazer o yoga, vai melhorar e não vive o yoga. Aí vai acontecer o que de novo com você? Vai travar de novo e aí você não vive o yoga. Gente, yoga tem milhões de os dentes ocultos. Insônia, ansiedade, autoestima, equilíbrio, dor lombar, cervical. Isso não é milhões, isso aqui foi no máximo seis, viu? É brincadeira. É que ela não botou reticência. Se botasse, aí eu não ia fazer essa tela. Só terminou cervical. Ó, produtividade, foco, concentração, sono, comunicação. A comunicação é exagera, hein? Como é que eu melhoro a minha comunicação com o yoga? É, vai ter um papo, né? Melhor, cara. Você faz yoga? Ixi, faço yoga. Melhor a comunicação, não tem um assunto. Você já faz a posição do maracanã? Eu faço, cara. Muito massa. Fica o meu assunto. Muito bom, né? Correção postural. Essa é boa, viu? Correção da postura é boa. Porque a maioria das pessoas, ó, tá corcunda. Entendeu? Como não ficar, né? Como tem uma postura legal o yoga. Tem muito vídeo na internet só sobre postura, viu? Depois você vai no YouTube. Como melhorar a postura. Como não ser corcunda. Agora sim, Ju! Melhor a meditação. Clareza mental é top, hein, velho? Todo mundo tem uma confusão mental hoje em dia, né? Presença, né? Ó, a palavra presença é boa. Yoga te dá presença. Fazer melhores escolhas. Oxigenar o cérebro, ó. Correção postural. Essa é boa, viu? Acho que uma das melhores é essa da cor. Porque essa, velho... Sabe por que essa é boa? Vou te dar um... Essa merece pausa da mágica, hein? Essa é boa pra vocês. Se tem uma coisa que eu falo que um bom depoimento faz é quando ele é visual. Se você pega a postura do cara no início, desse jeito aqui assim, depois desse cara tá assim, você tem um depoimento incrível, né? Cara, esse cara não praticava yoga. Esse aqui era... Esse aqui é a foto dele. Agora ele tá vivendo o yoga. E isso aqui é como ele tá hoje. Seis meses depois, um ano depois. Agora, não dá pra corrigir a postura só fazendo a aula de yoga. Por que que não dá? Olha como é que vocês estão muito diferenciados. Quem é professor de yoga tá puto. Eu achei eu dou aula de yoga. Calma, velho. É só o posicionamento dela. Você vai ter o seu também. Imagina se tiver um professor de yoga que tá indignado. Eu dou aula de yoga, desgraçado. A aula de yoga funciona. Esse é o poder de um bom marketing. Seu concorrente fica maluco. Como assim? Por quê? Porque você tá dizendo que você criou um método que vive o yoga. Que é melhor que a aula de yoga. No final das contas, o que que faz você vender? Você demonstrar que você é melhor do que o mercado. Ó, rejuvenesce. O que vocês acham que eu tenho essa cara jovem assim? É o cabelo. Não é yoga não, gente. O que mais? Então, quando você fala isso, ó. Com aula de yoga só, você não... Porque o que faz a sua postura mudar é praticar yoga constantemente, dia após dia. Depois de um tempo, seu corpo começa a mudar. Né? E ao mesmo tempo, sua mente também muda. Outra coisa que dá pra medir hoje é essa... Tem os estudos científicos que medem as... As ondas cerebrais, né? Da pessoa lá. Como é que é? Os impulsos. Talvez você mostrar como é que era o cérebro de uma pessoa que não vivia o yoga. De quem vivia... Aí, cara, se vocês conseguirem isso... Pagar o estudo da pessoa quando ela começou o seu processo, o seu método. Como é que era o cérebro dela. Depois você vai lá... E o cérebro dela... Com um mês disso. Depois o cérebro dela com um ano disso. É um projeto de longo prazo, hein? Mas você ia falar... Esse aqui é o cérebro de quem não pratica o yoga. Aí mostra o cérebro. E esse aqui é o corpo de quem não pratica o yoga. Aí mostra o corpo. Agora, esse é o cérebro de alguém que faz aula de yoga. Ou seja, pratica yoga há pouco tempo. E esse é o corpo de quem pratica o yoga há pouco tempo. Esse é o método de quem vive o yoga. Esse é o corpo. E esse é o cérebro de quem vive o yoga. Quem que você acha que vai envelhecer com mais qualidade de vida? Cara, você mostra visual. O corpo e o cérebro. Aí tem gente que fala... Ah, mas eu vendo yoga, Leandro. Não tem como ser específico. A prova cabal que dá pra ser específico. Inclusive fisicamente vendendo yoga. Essa live aqui. Não tô falando de... Ah, eu tô mostrando em matéria. Porque tem gente que fala... Ah, mas o meu negócio é muito desenvolvimento pessoal. Não dá pra eu mostrar, comprovar. Acabei de comprovar aqui. Com matéria, com a mudança do corpo. Tem alguém falando... Tô chocado. Ainda bem que meu mestre de yoga não tá ouvindo isso. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não conheço de yoga. Eu tô ilustrando a parte de como você demonstra. Inclusive o que você ensina não é yoga. É legal. Porque o yoga tradicional, quem inventou foi outro cara. Outros padrões, outras coisas. O que você ensina é a sua própria técnica. É igual eu. O que eu ensino não é marketing digital. Marketing digital vão ensinar pra você estudar o avatar. Vão ensinar pra você o que é... Sei lá o que lá. O que eu ensino é venda todo santo dia. Prontidão, agência oculta, oportunidade, vídeo de venda de valor, criação de método. Entendeu? Não é só yoga que você tá... Porque existe o mestre que ensina yoga. Talvez o que você ensina é o viver yoga. No seu estilo de viver. E como a regra é sua, o professor de yoga da Débora... Não pode falar nada. Professor, eu que inventei isso aqui. Você que tem que aprender comigo. Porque isso aqui é eu que inventei. Entendeu? Ah, mas isso... Não, mas... Você tá falando de yoga. Eu tô falando da minha técnica. A minha técnica, você não sabe. Você já fez meu curso? Não. Então faça. Para depois você me dar a opinião aqui no meu curso. Porque esse aqui quem inventou foi eu. Você... Ah, mas eu estudo isso a mil anos. Pois é. Mas o meu não tem nem o mil anos. Como é que você estuda mil anos? Não tem como. É impossível o cara brigar com você. Porque eu que criei. Entendeu? Uma técnica. E o cara que... Aí eu... Ah, mas yoga é... O cara que criou. Sei lá quem foi o cara. O mestre Yoda lá criou... Sei lá quem foi que criou yoga. Quem foi que criou? China. Ele teve a mesma coisa, cara. Ele que inventou isso do jeito dele. Que ele achava que era interessante. Do mesmo jeito o cara que inventou o sudoku. O que é que inventou? Aí o cara... Não, mas isso é errado. Meu amigo, como é que é errado isso? Eu que inventei. É errado em relação a matemática. Mas em relação a sudoku, isso é muito bom. E é lógico. Eu estou mostrando aqui a base disso. Mas... Tem que funcionar. Não adianta você inventar uma coisa. Só muito inventiva. E aí na prática... Puta, tiro no pé. No meu caso lá... Eu inventei lá. Urgência oculta, tal. Oportunidade. Mas foi baseado em quê? Em anos de experiência. Mais de 10, 15 anos que eu trabalho com marketing. Na vivência prática. Deu fazendo meus produtos perpétuos. Sudoku foi o avô do Marlon. Estou falando aí. E também foi inventado no meu processo de treinamento da minha equipe. Então, é um negócio que eu vi que funcionou ali. E aí eu fui aprimorando ao longo do treinamento dos meus alunos. Por exemplo, o quadro na parede de furadeira decorado. Eu não tinha muito esse problema. Quando eu estava com a minha equipe. Porque eu que criava tudo. Né? Então, era mais fácil. Quando... Eu comecei a ensinar pros alunos. Eu vi que era uma dúvida. Aí eu arrumei um jeito de ensinar isso pra eles. Um método. E pô, é do caramba. Acabei de mostrar pra vocês que funciona. Eu diferenciei o produto de vocês de yoga. De todo o mercado de yoga. Num pulo. Aí vai ter gente. Ah, mas é que está ensinando a mesma coisa. Não está. Mais ou menos. Porque ela está fazendo uma coisa muito única. E realmente ela está se destacando pelo jeito que ela quer ensinar. E pelo objetivo final do curso. Dela. E pelo... Sabe outra coisa que vai te ajudar a fazer isso? Bater na mesma tecla o tempo todo. Eu estou batendo várias vezes nessa mesma tecla. Já está todo mundo pensando. Duvido que alguém vai sair dessa live sem pensar em viver yoga. Yoga não é método. Ué. O que é que é método? Como que yoga não é método? Ele pode até não ser chamado de método. É uma prática. Mas se ela tem nome único. Se ela tem sistemática única. Se ela é replicável e repetitiva. É um método. Não. É um estilo de vida. Mas é metodológico. Tanto é que os nomes das posições são os mesmos. Os estágios são os mesmos. Tudo que você sistematiza é um método. Pô. Todo mundo tem que fazer a posição do maracanã. É um método, cara. É uma ferramenta para chegar. O método é uma ferramenta. Yoga não é método. É uma ferramenta para chegar no quadro na parede. Exatamente. Mas o que que é o método? É a ferramenta. Literalmente. Para que você consiga algo. No caso do yoga é. Esses benefícios todos que vocês falaram. O que que é método em si? É algo que você faz sistematicamente. Para chegar. É replicável. Qualquer prática que é replicável é metodológica. Uma vacina é método. É um método de vacina. Tem o método da AstraZeneca. Da CoronaVac. Que é um método que eles criaram. Dentro do corpo dos humanos. É lógico que o yoga é sistemático. Se você vier me falar que o yoga não é sistemático. Cada um faz de um jeito. Você entra na aula de yoga. O yoga é tão sistemático. Que ele sobreviveu há anos e anos. A mecânica da yoga. É uma mecânica. Tudo que é mecânica. É um mecanismo. É lógico que é um método. É um método de ensino de uma arte. O Karate. O Taekwondo. O Jiu Jitsu. Por quê? Porque os nomes são. Por que o Jiu Jitsu é um método? Porque eu não tenho o nome do Armlock. O método tem o nome. Maracanã. Não estou falando que é uma técnica. Técnicas são método. Técnicas de fazer pudim. Receitas são métodos. O que é método? Se é sistematizado. Se tem nomes únicos. Se tem um objetivo em comum. E se é replicável. É método. Método de pesquisa. Assim. Agora. Você pode dar outros nomes. Ah. É um estilo de vida. Que segue o método. Não tem. Não tem pra onde correr. Entendeu? E agora você está criando o seu. Jeito de ver a coisa. E você tem todo o direito de fazer isso. Está tudo certo. Agora vai ter gente. Aí que vai. O negócio da identidade do comunicador. Aí tem gente que vai falar. Cara. Mas isso aí. Foi o fulano lá que criou. E eu não posso. Beleza. Aí você não pode fazer. Por um valor seu. Já não posso mudar isso. Agora. Eu acredito que você pode respeitar tudo isso. Mas criar um posicionamento único seu. Na minha opinião. Não tem nada de errado. É como se eu falasse. Eu não vou ensinar o Venda todo 5 dias. Não respeita o. O Potler. O Potler que é o cara do marketing. Cara. Você é maluco. Não posso. Questionar. Não posso criar um jeito meu de. Não faz sentido. Então. Mas tudo que é sistemático. Replicado. Ele vai. O que eu estou ensinando aqui para vocês. É. Como eu. Posiciono. Que ângulo desse mercado inteiro. Que vai ter o ângulo da. Aquaioba. Que é quem só quer. Então. Esse mesmo mercado. Tem vários ângulos. Eu estou encontrando um ângulo. Único. Que vai te diferenciar. E estou encontrando um jeito. Único. De deixar isso ultra atraente. E falando a linguagem que o público quer ouvir. Nesse caso aí. Eles. Gostam de ouvir isso. Então. Acho que é um caminho. Foi polêmico mesmo. A galera. Já ficou maluca. Eu já descobri. Que você pode mexer com tudo. Mas. Não mexe com yoga. O pessoal de yoga. Se diz muito zen. Mas estava muito encrenqueiro. Aqui nos comentários. Hã? Estão tão zen não. O guru. Vou mostrar aqui. O que que é o yoga. Para vocês. Para encerrar essa live. E olha só. Ela falou. Ai. Se o meu mestre de yoga ver isso. Ele vai fazer um escândalo. Meu cara. É um mestre de yoga. Que não briga com nada. O que é isso? Ai. Ai. Se o meu mestre de yoga ver isso. Vai ter uma carnificina aqui. Ué. Que que é isso gente. Acho que eu descobri. Quem é o mestre dela. Quem é o mestre. Acho que está praticando yoga. E não vivendo de yoga. Aqui ó. Olha aqui. Bom dia guru. Porra. Que susto. Caralho. Estou estressado. Estressado é uma puta que te valeu. Isso ai é a prática da meditação zen cara. É o trem baba isso ai ó. Gente olha. Tem que ir nessa. Mas obrigado ai pela conversa. Foi muito bom. Espero ter ajudado. No máximo eu criei uma bela treta. Sobre o universo yoguístico. Mostrei. Que vocês são muito bravos. Quando vocês querem. Tá vendo. Eu acho. Sabe por que. Porque ele não faz um buracã não. Aí ficou triste. Bradeira. Obrigadão pela oportunidade. Obrigado demais. E. Vou deixar um convite aqui. Pra você então. Uhum. A gente sabe que você é o cara que curte as cachoeiras. A gente mora aqui em Botucur. Tem mais de 40 cachoeiras aqui. O dia que você quiser descer aqui pra São Paulo. Conhecer as cachoeiras. Ou me manda um inbox. Que eu vou te seguir. Quando eu for fazer uma próxima viagem de cachoeira. Eu te dou um oi. Eu vou ficar te seguindo lá no Instagram. E eu vou lembrar. Porque esse negócio que eu gosto é cachoeira.